Música Música A ti do que calme, a ti do que calme A ti do que calme, deixa de mim calma e dá A ti do que calme, deixa de mim calma e dá A ti do que calme, deixa de mim calma e dá A ti do que calme, a ti do que calme, deixa de mim calma e dá A ti do que calme, é a ti do que calme, deixa de mim calma e dá A ti do que calme, a ti do que calme, a ti do que calme Amém. 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 Amém.